Circo Híbrido apresenta sua mostra artística de encerramento 2020 Voltar a passar pelo coração Um álbum de recortes em videocirco e videodança Inspirados pelo livro dos abraços de Eduardo Galeano Dias 18 e 19 de dezembro, às 21h, em transmissão ao vivo Informações e ingressos em circohíbrido.com.br barra bilheteria Amém